A Colonização Brasileira Depois que Portugal perceber o erro cometido ao não navegarem para o oeste, os portugueses enviam o navegador Pedro Álvares Cabral e sua tripulação em direção ao mar aberto. No dia 22 de abril de 1500, os lusitanos chegam a um pedaço de terra que acreditavam tratar-se de uma ilha. Assim, o primeiro nome desse território é formulado, Ilha de Veracruz. Contudo, não dura muito tempo, pois logo navega-se um pouco mais e percebe-se que não se trata de uma ilha, e sim de um território mais extenso. Então vamos rebatizar a ilha. Agora é uma terra. Terra. Terra de Veracruz. Ainda neste local, Cabral ordena que as anotações do escrivão Pero Vaz de Caminha sobre a nova terra sejam levadas ao rei Dom Manuel I de Portugal. Na carta é dito. Essa terra, senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós desde Porto ouvimos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco legos por costa. Tem ao longo do mar. Está bem. A terra é muito bonita e tal. Mas é a parte do ouro. Tem ouro. Senhor Pero Vaz disse isso na carta. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Não, nem ouro, nem prata. A terra em si é de muitos pontos. Um frito. NÃO! Depois de terem interagido com os nativos, levado algumas madeiras, e terem plantado a bandeira portuguesa na terra de Veracruz, Portugal deixou o local um pouco de lado, pois não possuía ouro ou metais preciosos à primeira vista. Algo extremamente importante para as nações metalistas da época. É, espera aí. Essa bateria aqui é bem legal. Ela solta um povinho vermelho bem bacana. Parece uma brasa de fogo, não é? Qual o nome? Pau Brasil? Hum... E assim a terra de Veracruz é rebatizada para Brasil. Algum tempo depois, franceses e ingleses lançam-se aos mares de forma mais ativa, com relato de ocupações da França no Brasil. Surge, então, o modelo das Capitanias Hereditárias. Na verdade, ele não surge. Portugal simplesmente copia o modelo que havia empregado em outras colônias e aplica no Brasil. Basicamente, o rei português distribuía cartas de doação para donatários, pessoas que atuariam como governadores de suas capitanias. Os deveres desses homens, escritos na carta de foral, eram de proteger, povoar e cultivar o mais novo bem de exportação brasileiro, a cana-de-açúcar. Isso mesmo! Adeus, Pau Brasil! Olá, cana-de-açúcar! Não gosta de adoçar sua bebida com um melado horroroso? Tudo que você toma tem gosto de beterraba e pelos de chuvaco? Aqui tem isso! Cana-de-açúcar! Depois de dividir o Brasil em 14 capitanias e 12 donatários, sabe o que aconteceu? Fracasso! Com exceção de Pernambuco e São Vicente, todas as outras capitanias fracassaram. As causas foram o desinteresse dos donatários, que ou gastavam pouco em suas capitanias, ou nem mesmo deixavam Portugal para administrar o nosso território, a resistência indígena, com os nativos tornando-se extremamente agressivos e opondo-se à ocupação estrangeira, e as dimensões da colônia, Se hoje em dia, com toda a tecnologia disponível, é difícil manter a comunicação em alguns pontos do Brasil, imagine há 500 anos atrás conseguir comunicar-se de maneira efetiva nesse território gigantesco. Além do mais, o jeitinho brasileiro entrou em ação. Graças a essa dificuldade administrativa, muitas pessoas já sonegavam impostos na época, o que diminuía a arrecadação colonial e os investimentos feitos na mesma. Ainda na Era das Capitanias, vamos dar uma olhada na economia colonial brasileira. Nosso país era, e ainda é, uma economia agro-exportadora, ou seja, enviamos matéria-prima ao exterior. A economia colonial funcionava sob o Pacto Colonial, um tratado que dava exclusividade de venda e compra dos produtos brasileiros a Portugal, bem como a obrigação do Brasil de só comprar produtos portugueses. Portanto, o Brasil enviava matérias-primas a exemplos do pau-brasil e açúcar a Portugal e recebia produtos manufaturados dos lusitanos. É importante ressaltar que as fazendas brasileiras operavam no modelo de plantation, ou seja, utilização de mão de obra escrava em grandes latifúndios, monocultores e voltados ao mercado externo. As coisas funcionaram dessa forma por muito tempo, até que os brasileiros foram acometidos por invasões estrangeiras. Em 1555, a França forma o território da França Antártica, atual Rio de Janeiro, aliando-se com nativos que detestavam os portugueses. Portugal, ao perceber, envia suas tropas para a região, conseguindo derrotar os franceses e desmanchar aquela ocupação em 1567. Mais tarde, em 1594, a França retorna mais audaciosa e ocupa o Maranhão, fundando a França Equinocial e a cidade de São Luís como sua capital em homenagem ao rei francês. Os portugueses retomariam o local em 1615. Entre 1630 e 1654, o território nordestino foi alvo de ataques e anexação por parte dos holandeses. Após quase 25 anos de ocupação, uma colisão de fazendeiros, milícius locais e tropas portuguesas expulsam os países baixos do Nordeste. Entretanto, ao entender como se dava o trabalho dos engenhos, os holandeses replicam em suas várias colônias caribenhas o ciclo do açúcar, tornando-se concorrentes com Portugal no comércio açucareiro. Ainda no século XVII, inicia-se o processo de interiorização das fronteiras brasileiras. Com a abolição do Tratado de Tordesilhas, gerada pela breve união entre os reinos de Portugal e Espanha, a famosa União Ibérica, os colonos iniciam a expansão ao oeste. As principais figuras desse período são os bandeirantes. Esses homens desbravavam o interior do Brasil em busca de três coisas. Metais preciosos, já que o mercado escareiro agora é disputado entre Holanda e Brasil, indígenas para suprir a mão de obra escrava e o sertanismo de contrato, que eram bandeiradas pagas para a captura de escravos fugidos ou prisão barra assassinato de tribos indígenas que resistiam ao domínio colonial. Olá, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu gostei, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Bem, irá haver a parte 2 desse vídeo, com o processo de mineração no país, as Minas Gerais, a anexação de novos territórios pelo Brasil, bem como a proclamação da independência, primeiro reinado, segundo reinado, até que chegamos na proclamação da república. É, pois é, os estudos tomam bastante nosso tempo, mas estou de volta e peço que me perdoem pela ausência tão prolongada. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.